Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 26 do livro de Provérbios. Verso 1, a honra não pertence aos tolos. 3, a vara é para as costas do tolo, o sábio aprende de outro jeito. Verso 4, quem responde ao insensato com insensatez se mostra igual a ele. O insensato anda em círculos, é o que traz aqui o verso 11 e o 12, quem se julga sábio não é. Há mais esperança para o tolo do que para o que se julga sábio, porque afinal de contas a vaidade e a arrogância são as piores características dos ímpios. Verso 13, o preguiçoso sempre inventa desculpas. 17, não se meta em discussões alheias, você pode sair mordido. 19, enganar o próximo é brincadeira de mau gosto. Verso 22, as palavras do caluniador podem ser como petiscos deliciosos, mas depois amargam a vida. E verso 23, cuidado com lábios muito amistosos e bajuladores, eles podem ocultar um coração corrupto e mal intencionado. Sabedoria prática para o dia a dia, que Deus nos ajude a incorporá-las à nossa vida. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.